Bom dia galerinha, bom dia! Oi, segunda-feira né, tô trabalhando. Galera, é o seguinte, você quer um GPS pra caminhão, pra pesado, pra produtos perigosos, é, tóxico, explosivo, nove eixo, quinze eixo, o que você quiser, dá uma olhada nesse vídeo aí do meu amigo Carlos lá de São João da Boa Vista, São Paulo. Se você tiver interesse, se você achar legal isso aí, é, eu vou deixar meu e-mail aí, pra você fazer um contato, ou se não você deixa no comentário, poxa, é legal, é interessante, me passa o contato do Carlos aí, pra nós fazer um negócio aí. Presta atenção pra vocês verem, é muito interessante, às vezes pra alguém pode ser comum, mas às vezes pra muita gente não sabe disso, que existe um GPS próprio pra caminhão, e isso ajuda muito, hein, as rotas, tudo certinho, e eu achei interessante, e como eu achei interessante, eu resolvi passar pra vocês. Presta atenção no ouvido, na explicação que ele dá aí, e daí qualquer coisa vocês entram em contato comigo aí, deixa a descrição, o telefone no, no, na descrição aí, que eu e o Carlos vamos fazer uma parceria, e vou entrar em contato com vocês aí. Vale a pena, hein, você pode sair de muita enrascada com isso aí. É interessante, legal, legal pra caramba. E ele tem, tá sempre atualizando, você vai poder ter contato com ele, ele vai atualizar os mapas, vai ficar legal. Dá uma olhada pra vocês verem, eu nunca usei esse dele aí, já tive um outro, mas, acabei deixando de lado, e agora eu acho que vou usar também, tá? Vamos ver o que vocês acham disso aí, dá a opinião de vocês, se vale a pena ou não vale, e se você já conhecia ou não conhecia esse sistema aí, é bem bacana, um GPS próprio pra caminhão pesado, você configura ele ali, e você não entra em fria, não fica enroscado debaixo de viaduto. Valeu, galera! Fala, pessoal! Carlos do Mundo GPS na área novamente aí, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma grande novidade. A gente acabou de receber aqui, ó, aparelhos 7 polegadas com TV da Multilaser, tá? Multilaser, como eu já falei em vídeos anteriores aí, é um dos melhores equipamentos nacionais que tem. O problema do Multilaser, o que que é? É o sistema que vem nele original, que é o SIGIC, tá? Mas, a gente aqui da Mundo GPS vai mostrar pra vocês, principalmente, os caminhoneiros, os condutores de pesados, a gente vai apresentar o sistema pra pesados do Mundo GPS, tá? Então, tá aqui o GPS, tá aqui o cartão com o sistema de pesados, já escrito pela Mundo GPS, tá? Eu vou colocar o cartão aqui no aparelho, e vou apresentar pra vocês como que é fácil e preciso pra quem necessita fazer a navegação com pesados, aí, pessoal, ele já reconheceu o cartão, eu só vou definir o caminho aqui no SDMMC, ó lá, já tá definido, eu vou voltar e vou iniciar a navegação, aí, vocês podem ver, já começou a carregar o sistema, tá? Basta esperar que ele vai abrir o mapa pra vocês. Aí, pessoal, aqui, que é a parte que mais interessa pros condutores de pesados, tá? É aqui que você vai personalizar de acordo com o seu veículo. Então, tá aqui, que a velocidade é 80, tá? Aqui, a gente pode colocar o comprimento, tá? Largura, altura, aqui, se ele tem reboque, quantos eixos que ele tem, ó lá, o peso máximo permitido, o peso atual, e aqui, pessoal, ó, dá pra colocar até o tipo do frete, ó lá, explosivos, gás inflamável, gás não inflamável, gás venenoso, líquido inflamável, sólido inflamável, combustão espontânea, perigoso quando molhado, agendos oxidantes, peróxidos orgânicos, venenoso, risco biológico, substâncias radioativas, substâncias corrosivas, substâncias diversas. Tá legal? Eu vou dar um concluído aqui pra mim terminar de apresentar o sistema pra vocês. Certo? Ó, então, ele já vai abrir aqui, vocês podem ver que o guia já é um caminhãozinho que tá aqui na tela, tá? Pra navegar é muito simples, pessoal, ó, só vir na casinha aqui, ó, ele já vai aparecer pra você colocar o seu destino, tá? Aí é só colocar a cidade, a rua e o número desejado, que ele já vai levar você no seu destino, tá? Orientando sobre todas as restrições pelo veículo do qual você se locomove, tá? Eu vou dar um voltar aqui pra mim terminar de apresentar, tá? O que mais que ele tem de interessante? Ó, aqui, ó, muito fácil, ó, ele tem um mapa pra Capitais e Grandes Centros e ele tem um mapa interior e litoral. Ô, Carlos, como que eu faço pra trocar? Muito simples, ele tá com o mapa, atualmente ele tá com o mapa Capitais e Grandes Centros. Pra mim trocar, basta eu clicar no de cima e dar um concluído. Ele vai perguntar se eu quero reiniciar. Basta eu dar um reiniciar. Ele vai sair do navegador e vai começar a carregar novamente. Ele já vai trocar o mapa do Capitais e Grandes Centros pelo interior e litoral. Aí, pessoal, tá fazendo o carregamento novamente. Ó lá, ó. Ele já abriu e ele já abre novamente as configurações a serem feitas aqui. Lembrando, ele vai dar os avisos tanto visuais quanto por voz de radares fixos, móveis, semáforos com câmeras, semáforos com radar, lombada, pedágio e posto de polícia rodoviária. Ô, Carlos, mas eu não preciso de um aparelho. Eu já tenho um GPS e eu gostaria de colocar esse sistema. Vamos lá, pessoal. A gente tem três possibilidades pra você que mora longe e você se interessou pelo sistema de pesados do mundo GPS. Você pode enviar o seu aparelho aqui pro escritório. A gente faz atualização num cartãozinho, coloca no seu aparelho, deixa ele configurado e posta de novo pra vocês pelo correio. A gente pode escrever o cartão e despachar diretamente pelo correio pra você chegar aí. Basta você espetar o cartão no seu aparelho que você já vai ter o sistema mundo GPS também. E temos o sistema online, tá? Que através de um acesso remoto eu consigo acessar o seu computador e consequentemente fazer a atualização do sistema pesados no seu GPS. Tá legal, pessoal? Se caso você precisa do GPS já com o sistema, entre em contato com a gente pelo WhatsApp aí 19 999-669-8224. Também temos o canal no YouTube que é o Mundo GPS e temos a página do Facebook que atualiza o seu GPS. Recado dado, pessoal? Pensou em atualização? Pensou em GPS? Mundo GPS aqui em São João da Boa Vista na rua Pernambuco número 555 no bairro do DR. Tá? O telefone eu vou falar novamente ele também é um contato WhatsApp é o 199-9669-8224 Mundo GPS será um prazer ter você em nosso caminho vem pra cá!